Agora, 697 profissionais do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, começaram, como eu disse, a receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Um dos motoristas revelou o seu sentimento de poder estar imunizado e realmente é uma sensação emocionante. Acompanhe. Mais de 57 mil vacinas contra a Covid-19 foram distribuídas para a segunda dose na capital mineira. 40.500 unidades de imunizantes AstraZeneca e 16.800 doses da Coronavac. Ronaldo é motorista do SAMU e hoje recebeu a segunda aplicação da vacina. Desde o primeiro dia que eu tomei a primeira vacina, que foi o dia 20, eu já fiquei na expectativa de tomar a segunda. Inclusive, eu estou até de férias, esperei chegar o dia certinho para tomar a dose e poder sair tranquilo e viajar. Além dos profissionais do SAMU, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, outros grupos também serão vacinados nessa fase. São eles, 100% dos trabalhadores dos 152 centros de saúde da capital, moradores e profissionais que atuam nas instituições de longa permanência para idosos, todos os trabalhadores dos 16 centros de referência em saúde mental, moradores e profissionais do serviço de residência terapêutica, moradores acima de 18 anos e profissionais das residências inclusivas. A notícia trouxe animação nas ruas. Eu acho que é muito importante essa vacina, principalmente para as pessoas da área da saúde, porque elas tomando vai se proteger e vai começar a proteger a população também. Estou muito animado, inclusive estou ansioso para chegar a minha vez, já que eu trabalho com comércio também. Primeiro as pessoas que precisam mais, que estão num grupo de risco, mas após as pessoas poderem tomar a vacina, a nossa hora chega. Pois é, estou doido de uma hora chegar também. E ainda com boas notícias, Belo Horizonte...